Música Ora, muito boa tarde meus amigos do Facebook e Youtube Mais uma vez, Dilmar Almeida Encontra-se aqui em Santa Bárbara Além Capelas Vamos hoje gravar e filmar como quiserem A procissão aqui de Santa Bárbara Como estão a ver, também aqui fazem-se os tapetes Onde a procissão vai passar Música A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA E assim como estão a ver nas imagens, Santa Barba também festeja aqui o ser padroeiro. Santa Barba, luz divina. A CIDADE NOVA 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 E estamos a chegar aqui mesmo à vada da igreja. Está muito diferente do tempo que eu estive aqui há três anos. Trinta e quatro, aliás, há trinta e exatamente trinta e cinco anos. Muito tempo sem ver Santa Bárbara. Obrigada. 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 E agora começa o choveiro, o que é que se faz? Como estão a ver nas imagens, infelizmente está choveiro para aqui. O tempo está mal, está tudo tapado cheio de um voeiro, mas o padre não vê no tema de para a posição de caça-hora e vamos nos amanhar com isto. O que é isso? 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 pois é-se escapado e Deus permita que a perseguição siga o seu rumo sem mais nada sem o meu desejo que salta a barba e no meu nome esta gente um bem-ha já a todos não, 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 não não, não, não não, não, não não, 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 não não, 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 não não, 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 não não, 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 não não, 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 não não, 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 não Obrigado.